Música No dia 23 de fevereiro foi realizada a reunião geral da Unisc. O encontro ocorreu no auditório central do campus sede em Santa Cruz do Sul. Com o tema perspectivas e desafios da Unisc para 2012, a reunião contou com a presença de docentes e técnicos administrativos da Unisc, do CEPRO, Educar-se e Hospital Santa Cruz. O reitor da Universidade, Vilmar Tomé, fez a apresentação geral dos temas que estarão presentes em 2012. Esses temas foram divididos em quatro partes. Momento Unisc expondo os índices e padrões da Universidade, agenda para o corrente ano, informações com ênfase na área acadêmica e informações sobre política de gestão pessoal. Nós fizemos uma consulta, mandamos por e-mail e muitos funcionários deram retorno, sugerindo temas, sugerindo assuntos, sugerindo pautas. E o maior conjunto de assuntos, o maior conjunto de temas, diz respeito a esse conjunto de ações relacionadas a benefícios e a atividades de capacitação e desenvolvimento. Então nós vamos apresentar a situação atual e vamos apresentar perspectivas para 2012 e 2013, tanto em relação a programas na área da saúde, quanto em relação a capacitação, a formação, a reenquadramentos. Nós temos alguns itens já contemplados e outros que muito provavelmente farão parte dos próximos orçamentos, das próximas diretrizes orçamentárias. Então esse campo é um campo que nós ficávamos mais no campo acadêmico em anos anteriores. Esse ano nós temos um tempo maior reservado a essas questões relacionadas ao interesse direto das pessoas. Tomé salientou ainda a importância da universidade manter os padrões e índices positivos com bons parâmetros acadêmicos. E também a necessidade de estar em constante busca por evolução e expansão. 2012 se inicia do ponto de vista acadêmico com um desafio permanente, que é a manutenção dos padrões de qualidade e a ampliação dos padrões de qualidade. A universidade, a Unisc, vem sendo muito bem avaliada há vários anos. E um dos grandes desafios, portanto, é manter o desempenho no ENAD, manter o desempenho do IGC, o Índice Geral de Cursos, o desempenho dos cursos, da pós-graduação, o Instituto Senso, que também é avaliada. E para isso, uma série de ações do ponto de vista acadêmico e administrativo precisam ser desenvolvidas. Algumas dando continuidade a ações que já vêm sendo desenvolvidas e outras ações que são inovadoras. Em termos de investimentos, tem alguma coisa prevista para 2012? 2012 marca um avanço nesse aspecto. Nós mantivemos, historicamente na universidade, um elevado padrão de investimentos, tanto em qualificação de pessoas, professores, técnicos administrativos, quanto de estruturas, prédios, laboratórios, bibliotecas. Mas agora, em 2012 e 2013, nós teremos uma expansão física, em prédios destinados a cursos, em salas de aula, em laboratórios, uma ampliação da estrutura para dar conta da expansão que vem ocorrendo. 2010, 2011 também e 2012, do jeito que estão as matrículas, também temos uma expectativa de mais alunos. Para concluir a reunião, foi aberto espaço para questionamento do público presente. Conheça o trabalho realizado pelo Hospital Santa Cruz, em parceria com o Estúdio Fotográfico. Quem visita a maternidade do Hospital Santa Cruz, pode se surpreender com a agitação constante dos profissionais que aqui trabalham. É que mensalmente, cerca de 120 partos são realizados na instituição. E para tornar este momento ainda mais especial, desde 2010, o hospital oferece um serviço extra e sem custo para todos os bebês que nascem na casa de saúde. Diariamente, um fotógrafo percorre os quartos da maternidade em busca de mais um recém-nascido. É através das lentes da câmera que o rostinho delicado fica para sempre na memória da família. Este benefício se tornou possível por meio de uma parceria entre o hospital e um estúdio fotográfico. É que nesse momento tão importante, tão especial para as mães e para os próprios familiares, o hospital não queria ficar de fora desse momento. Então, queria de alguma forma deixar registrado uma lembrança desse momento tão especial para a família. Então, se começou essa parceria com o Estúdio Júnior Nunes. A parceria foi firmada com o hospital para poder registrar todos os bebês porque o pessoal da assessoria também não teria como fazer todo esse trabalho de passar em todos os quartos para fotografar. Então, a gente vem e faz esse trabalho, essa parte de conversar com as mães, passar no quarto, fazer as fotos dos bebês, pegar autorização para o site, que é o que eles precisam também. E a gente também divulga o nosso trabalho. Trabalho que é visto com bons olhos pelas maiores interessadas no assunto, as mães. É bastante interessante e fica sempre como uma recordação para todas as mães, do momento único, que é a chegada de um filho e a maternidade que é tão especial e importante na vida de toda mulher. Eu acho bem legal, bem interessante. Não só do meu, como de todas, né? Acho que é bem importante para cada mãe também. As fotos são transformadas em imãs de geladeira, chaveiros, cartões e lembrancinhas. A família pode optar por receber em casa através do correio ou retirar no hospital. A assessoria do Hospital Santa Cruz informa que diversas lembrancinhas não puderam ser entregues devido a problemas na localização dos bebês. Então, as famílias que tiverem interesse podem fazer a retirada junto ao hospital. O Unisc Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.